Bom dia, eu sou Fabrício Conrado e nós estamos no canal Amotorismo. Estamos testando o microfone novo e a posição da câmera. E nós vamos fazer o seguinte, fomos chamados pelo Tonho. Ele não conseguiu ligar a Dream e eu falei pra ele, me dá 20 minutos que eu ligo essa Dream. Então se tudo der certo, eu quero ser chamado do Rei da Dream. Vamos embora, vamos resolver esse problema. Essas HD só dão problema, cara. Ronda Dream. Vamos tentar arrumar a Ronda Dream que não está ligando. Estamos aqui na garagem, na Rock Garage. É o campus número 1 da Parrilha Rock. Que é onde é feito o curso de Parrilha. E eu vou deixar aqui embaixo o link. E pra acessar o Instagram lá e o link pra saber mais sobre a Parrilha Rock. Nós vamos tentar arrumar essa Dream aqui, tá? O que que eu posso dizer pra vocês? Falei pro Toy o seguinte, Toy, em 20 minutos eu arrumo essa moto. Esse eu arrumar em 20 minutos, eu quero ser chamado do Rei da Dream. Vamos lá. Esse daqui é o motor mais confiável que a Ronda fez. O melhor motor da Ronda é esse aqui, ó. Então o que que eu acho que é? Só pode ter três problemas, porque o motor não é. Então vai ser ou admissão de ar, ou admissão de gasolina, ou combustão. Eu vou ver como é que está o carburador, se está como é que está lenta, como é que está a diminuição de ar. Mas eu estou achando que é vela. E vamos tentar ver se é vela. Se eu souber isso daí, na hora, por telefone, aqui ó. Parabéns pra mim. O que que... Não tem nada, bateria? Não sei. O que que, ó? Está acendo a outra linha aqui? É, então provavelmente não tem nada. Acendeu. Tá. Aqui tu mexeu? Aí eu me enchi. Tá. Vamos fazer o seguinte, Toy. Eu vou olhar pra ele. Estava fechado a gasolina. Estava fechada? Estava fechada. Ah, abriu? Abriu, hoje. E funciona? Posso fazer do jeito fácil? Bom. Posso fazer do jeito fácil? O tempo está passando. Dá uma chavezinha? Qual? Ah, não. O que ele está fechando? Fechando. É. Tu já conseguia fazer esse momento? Cara, ela pegou um... Quatro horas. Ela pegou um tempo, ficou funcionando... Tipo, eu deixei ela ligada pra fazer esquema. Quando? Quando? Ah, hoje? É. E aqui que ela não funciona? Agora, depois daquilo lá não pegou mais. Tá. Brasileira, temos? Sim. Olha aí. Nada. Nada? Nada. Como nada? Não as vinhas, presidente. Ah, para. Quem não gosta? Daqui tu abriu tudo e fechou. É, abriu tudo e deixei ela funcionando no tempo. Então, vou fechar aqui. Dá uma. Vamos lá. Vendeu? Tem que tocar a bateria dela pra ser mais fácil, tá? Vem lá. Não tem que tocar a bateria, não. Gritei pra vender barato. Dijão. Oh, já. Oh, já. E aí? E aí? Quanto é isso? Ah, não, 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 não. Quanto é? Quanto é? Quanto é? 4 minutos e 30 e não foi menos tá é isso aí como é que é o que que como é que eu vou ter que ser chamado agora é o rei da drin rei da drin é o rei da drin cara tá é isso aí até o próximo vídeo moto funcionando nem mexer na vela admissão de ar e o controle do carburador da injeção de gasolina e a outra peça outra peça é assim que vai em cima aqui que foi em cima do banco resolve tá valeu uma forte abraço para o vídeo